E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo vou trazer as 10 maiores posições da Suno Ações Master Fee, é um fundo de investimento da Suno destinado para ações. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de interesse informativo e que a Suno é uma das maiores researches do Brasil criadas por Tiago Reis, conhecido por ser um investidor que está no mercado financeiro há muito tempo e tem muita experiência no assunto. E a 10ª maior posição da Suno está na CPL E6, a Companhia Paranaense de Energia, Copel, 2,91%, que dão 3,43 milhões em Copel. A Copel, Companhia Paranaense de Energia, é uma empresa brasileira considerada uma das maiores companhias elétricas do país. Há 66 anos, o mercado é uma empresa referência no mercado, esbanjando experiência e competência técnica às áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. Nesse sentido, a companhia atualmente é responsável por atender diretamente mais de 5 milhões de unidades consumidoras distribuídas em 395 municípios e 1.113 localidades, entre distritos, vilas e povoados. A Companhia Paranaense de Energia, também conhecida como Copel, foi fundada em 26 de outubro de 54, com o controle acionário do Estado do Paraná. Sua fundação representou os primeiros passos rumo à eletrificação no Paraná. Os primeiros anos que vieram juntos com a década de 60 foram marcados pela ascensão da empresa. E de 63 até 67, a empresa seria responsável pela inauguração de duas hidrelétricas e uma termoelétrica. Como resultado dessa ascensão, em 68, a Copel já era a maior empresa do Paraná inteiro. A expansão da companhia continuou durante as décadas seguintes e, em meados de 1980, a geração da Copel cresceu cerca de 52% e muito disso se deu graças à operação da usina hidrelétrica governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Foi também durante os anos 80 que a empresa alcançou a marca de 1 milhão de consumidores. Durante os anos 90, a empresa experimentou novos caminhos, abrindo seu capital em 94 e entrando na Bolsa de Valores de São Paulo. Já em 97, a Copel passaria a figurar, dentre as companhias existentes na Nise, a Bolsa de Valores de Nova York. Durante o começo dos anos 2000, a empresa passou por um processo de expansão que a tornaria grande e responsável. Por resultado disso, em 2012, a Copel seria responsável por levar rede de fibra ótica a todos os municípios do estado do Paraná e por alcançar a marca de 4 milhões de consumidores. Em 2016, a Copel inaugurou suas primeiras linhas de transmissão fora do estado do Paraná. Em seguida, inaugurou a primeira eletrovia da América Latina em 2018 e, em 2019, lançou o programa Paraná Trifásico, programa para modernizar a sua rede de distribuição. E a nona maior posição está na Alço 3, a Aliança Sonai Shopping Centers, 2,95%, que dão 3,48 milhões em Alço 3. A Aliança Sonai é uma empresa fruto da fusão entre a Aliança e a Sonai Sierra. A empresa é líder nacional no setor de shopping centers e é a maior administradora do país inteiro. A companhia atua no mercado de forma ampla, desde o planejamento e desenvolvimento de projetos até o gerenciamento da estrutura e gestão financeira, comercial, jurídica e operacional de shopping centers. Tudo por meio de um completo time de profissionais experientes de mercado. A cultura corporativa da Aliança Sonai é baseada na combinação de alta performance voltada aos lojistas e também investidores, bem como na relevância para os seus consumidores. Assim, a empresa atua como uma plataforma centrada no consumidor, onde consegue organizar lojas de forma estratégica para que os comportamentos e culturas de cada região sejam contemplados. A história da Aliança Sonai teve início em 2019, quando duas empresas, a Aliança Shopping e a Sonai Sierra do Brasil, se fundiram em agosto de 2019. E depois, a Aliança Sonai acabou se fundindo também com a BL Malls, se tornando uma das maiores, se não a maior gestora e administradora de shopping centers do Brasil inteiro. E a oitava maior posição está na Rani 3, a Irani Papel Embalagem SA, com 4,35%, que dão R$ 5,14 milhões em Irani. A Irani Celulose é uma empresa brasileira do ramo de embalagens, com a produção de papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado. A empresa tem sua origem em 1941, quando foi inaugurada na cidade de Porto Alegre, a sede da companhia. Atualmente, está entre as quatro maiores empresas do segmento no Brasil, sendo também referência em sustentabilidade. Nesse sentido, os produtos fabricados são provenientes de uma base florestal 100% renovável e 100% reciclável. A Irani Celulose está presente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e suas unidades trabalham seu modelo de negócio embasado em quatro pilares, florestal, papel, embalagem e resina. As caixas e chapas fabricadas são papéis craft, branco e reciclados de várias gramaturas e com ótimo desempenho. As chapas de papelão do lado, em ondas simples, além de duplas, possuem um rigoroso controle de qualidade e suporte técnico. Além disso, os projetos customizados são exclusivos para cada produto, o que tem como objetivo garantir um melhor desempenho produtivo e também promover a otimização da cadeia de logística. E a sétima maior posição está na Klabin, a Klabin 11, 4,95%, que dá uns 5,85 milhões em Klabin. A Klabin atua na produção e exportação de papéis e celulose, oferecendo produtos que englobam toda a cadeia produtiva, da extração até o produto final. A empresa conta com 24 fábricas no Brasil e uma na Argentina, onde produz e comercializa dezenas de produtos. A Klabin é uma empresa secular, ela foi fundada em 1899, que ao longo de sua história diversificou no oferecimento de produtos pioneiros. Atualmente, a atuação da empresa é dividida em 4 segmentos principais, os quais se subdividem consecutivamente. São eles, o setor florestal, celulose, papéis e embalagens. Um dos principais produtos da Klabin é a celulose e a comercialização de madeira em toras. A companhia comercializa madeira em toras para a grande indústria de ceralheira, moveleira, laminadoras e para a construção civil, além de operar em peso no ramo de celulose. Para as empresas do ramo de papéis, a responsabilidade ambiental é um compromisso de extrema relevância para a Klabin. Por isso, a companhia leva a sério o compromisso ambiental e os impactos de sua atuação no meio ambiente. E a sexta maior participação está na Elet3, a Eletrobras. 5,06%, que dão 5,97 milhões em Eletrobras. As Centrais Elétricas Brasileiras, ou simplesmente Eletrobras, é uma holding nacional de capital aberto especializada no segmento de energia elétrica. Por ser uma companhia de capital aberto, o governo federal brasileiro detém de todo o domínio acionário da empresa. Atualmente, a companhia detém um terço de toda a produção de energia no Brasil, onde atua por meio de subsidiárias que trabalham na produção, transmissão e comercialização de energia elétrica. Atualmente, ela passou a ser uma empresa privatizada, ou seja, ela não tem mais a participação que a gente comentou do governo federal brasileiro. Portanto, o futuro pode ser muito promissor para a Eletrobras, já que assim ela vai ser mais bem administrada. A Eletrobras atua em diferentes segmentos do setor de energia elétrica, onde ela transmite, gera e também distribui energia por meio de suas subsidiárias. Em síntese, a Eletrobras atua na produção, transmissão e comercialização de energia elétrica por meio de subsidiárias como as seguintes. Eletrobras Amazonas GT, Eletrobras CGT Eletro Sul, Eletrobras Chesf, Eletrobras Eletro Norte, Eletrobras Eletro Nuclear e Eletrobras Furnas. Além das subsidiárias citadas, a Eletrobras detém, através do governo, metade do capital da usina de Itaipu binacional. A empresa também controla a Eletrobras Participações e o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, a Eletrobras Cepel. E a quinta maior posição está na TTM3, a 300 Agroindustrial SA, 5,67%, que dão 6,69 milhões em 3 tentos. A história da 3 tentos agroindustrial começa em 54, com o casal João Osório do Moncel e Clécia Luisa, iniciando as atividades agrícolas, semeando áreas de trigo no estado do Rio Grande do Sul. Em conjunto com seus filhos, o casal percebeu a necessidade de atuar de forma mais impactante. E em 1995, surgiu a 300 Agroindustrial SA, com o início das suas atividades comerciais, atuando no mercado de agronegócio, com o objetivo de se ter uma empresa com soluções e suporte ao agronegócio. A empresa é uma das pioneiras no cultivo de sementes, e esta foi a atividade responsável por alavancar a 300, dando a maior crescimento e fazendo com que a empresa conquistasse um lugar de destaque no mercado agrícola brasileiro. Com mais de 45 filiais, a 300 consolida a operação da cadeia agrícola do Rio Grande do Sul e também no Centro-Oeste. São mais de 130 profissionais, entre agrônomos e técnicos agrícolas e pesquisadores, que prestam consultoria em gestão, manejo e tecnologia de campo. Além de distribuir seus produtos de mercado interno, a 300 agroindustrial é contemplada com exportação de soja, milho, trigo, farela de soja para países da América Latina, Europa e também a Ásia. E a quarta maior participação está no BBAS-3, o Banco do Brasil. 6,90% que deu R$ 8,14 milhões em BBAS-3. O Banco do Brasil é uma instituição financeira que atua na oferta de produtos e serviços bancários, como, por exemplo, conta corrente, transferências, seguros, depósitos e também empréstimos. De forma geral, a instituição é considerada uma das maiores do segmento do país, além de estar entre os cinco principais bancos de varejo no Brasil. Com isso, a empresa é formada por mais de 15 mil postos de atendimento em diversas regiões do Brasil. Dentre os principais produtos ofertados pelo banco, a gente pode citar as contas bancárias, cartão, empréstimo, financiamento, investimento, seguro, capitalização, consórcio, previdência, solução para dívidas, planos odontológicos, mercado de direito creditório e câmbio. Além do atendimento presencial nos postos de atendimento e nos terminais bancários, o Banco do Brasil também possui acesso via internet, telefone e por meio do seu aplicativo, com diversas opções de serviços e facilidades para os seus clientes. Os segmentos de atuação do banco são os seguintes, o bancário, que compreende os depósitos, operações de crédito, entre outros, voltados ao varejo, atacado e governo. Também tem o setor de investimento, segmento responsável pela intermediação e distribuição de dívidas de mercado primário e secundário, além de participação acionária em empresas. Tem o setor de gestão de recursos, que é a operação de compra, venda e custódia de títulos e valores imobiliários. Também temos os seguros, que são os produtos e serviços relacionados a seguro de vida, patrimonial, saúde e também automóveis. Também tem a parte de previdência e capitalização, com produtos e serviços em previdência complementar e de capitalização. E por fim, temos os meios de pagamento, que são serviços de transmissão, captura, processamento e liquidação financeira nas transações em meio eletrônico. E a terceira maior participação está na soja 3, a Boa Safra Sementes, S.A., 9,35%, que deu 11 milhões de reais em soja 3. A Boa Safra Sementes atua na produção de sementes de soja, milho e feijão. Além disso, ela oferece tratamento com vários tipos de componentes químicos e genéticos adaptados a diversas regiões do Brasil inteiro. A companhia atende a 80% do território nacional, sendo que ela possui 41 mil metros quadrados de armazém próprio, com uma capacidade de estocar 2 milhões de sacas de 40 quilos de sementes licenciadas. Além disso, a empresa tem 5 unidades de beneficiamento, com capacidade para beneficiar 111 toneladas por hora de sementes. A Boa Safra tem ainda um laboratório de análise de sementes para monitoramento e maior controle interno de sementes. Por fim, a empresa conta com um aplicativo próprio que fornece rastreabilidade expandida para as sementes de soja, informações e características específicas de cada lote. Ele também tem ainda análise e controle de qualidade de sementes. A Boa Safra Sementes foi fundada em 2009 pelo irmão Camila e Marino Colpo. A empresa não tem muitos anos de vida, mas é um negócio que já começou em larga escala, sendo que a empresa passou de uma folha de cerca de 30 milhões de receita para 600 milhões só em 2020. E a segunda maior participação está na Braskem 5, a Braskem SA com 9,63%, que dão 11 milhões de reais em Braskem. A Braskem é uma empresa brasileira controlada pelo grupo Odebrecht, onde a Petrobras possui forte participação. O setor de atuação da companhia é o petroquímico, com foco na produção de resinas termoplásticas. Atualmente, a empresa é considerada líder no segmento em que ela atua, sendo uma das maiores do mundo e a maior da América Latina inteira. Além do Brasil, a Braskem também possui operações nos Estados Unidos e negociações em mais de 70 países. Nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa é considerada a maior fabricante de polipropileno. Na Bolsa de Valores brasileira, a companhia está listada no novo mercado, o mais alto nível de governança da B3, além de atender os requisitos do nível 2. E a maior participação de todas está na Petrobras, a Petro 4, com quase 10%, que dão 11,59 milhões de reais em Petrobras. A Petrobras é uma empresa genuinamente brasileira do segmento de petróleo e gás natural. Seu modelo de atuação é pautado na exploração, produção, refino, comercialização de petróleo e seus derivados. Além do petróleo e de seus derivados, a gigante nacional atua na comercialização de gás natural, além de utilizar de ambas matérias-primas na geração de energia elétrica. De modo geral, a Petrobras possui importantes características que impactam positivamente em seus negócios. Sendo exemplo de sua vantagem competitiva, podemos citar o seu reconhecimento global, extenso campo operacional, pesquisa e desenvolvimento, gestão experiente de ativos de classe mundial e uma liderança mundial na extração de águas profundas. Mas enfim, pessoal, essas são as maiores participações do Fundo de Ações da Suno. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!